É com grande alegria, que vos comunico, neste dia histórico, que recebemos oficialmente, da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do Dicastério para a Causa dos Santos, datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista. Foi assim que, Dom Marinos Henrique Lopes, Bispo de Crato, anunciou no dia 20 de agosto de 2022, a tão esperada abertura do processo de beatificação do Padre Cícero. Cícero Romão Batista, nasceu em 24 de março de 1844, na cidade do Crato, Ceará. Ingressou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, onde foi ordenado padre, em 1870, contra o voto do reitor do seminário, que lhe censurava pelas revelações de suas visões. Padre Cícero sofreu inúmeras perseguições em sua vida. Manifesto Anticomunista de Padre Cícero Juazeiro, Fevereiro de 1930 Caríssimos fiéis Que a fé vos salve! A Horda Vermelha ameaça, com suas garras de abutre, destruir a nossa felicidade, perturbando a paz do Brasil em seus fundamentos seculares, a própria organização da família, célula mater da sociedade cristã. A Igreja de Jesus Cristo, que tem sido em todos os tempos visada com ódio e rancor, pelos pregadores de ideias subversivas, é nesta hora de graves apreensões para a grande pátria do Cruzeiro, o alvo predileto dos emissários de Satanás. Acenando com a falsa bandeira do liberalismo, a besta fera do Apocalipse atira suas patas de fogo, contra a estabilidade de nossas instituições. Ai daqueles que prestarem seu auxílio aos inimigos de Deus! As lavas ardentes do vulcão bolchevista lamberão a face da terra, e sob os escombros da fé, calcinada pelas labaredas do anticristo, ressurgirão Sodoma e Gomorra. De pé, cristãos do Brasil, guerra de morte aos que empunharem a bandeira vermelha do liberalismo, para estancar em nossas almas a fonte perene de fé, e entregá-la enerme nos braços de Satanás. Cegos serão todos aqueles que cerrarem os olhos à evidência da verdade.